Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Aqui quem fala é Gudu Antes de começar o vídeo peço que vocês Vão lá no meu canal no youtube.com.br GuduOficial E inscreva-se no meu canal galera Certo? Para acompanhar meus vídeos É isso, já deixa aquele like Aquela visualização E aquele compartilhamento Também vá lá no facebook.com.br GuduOficial e deixe o seu curtir lá na minha página Bom galera, o vídeo vai ser um vídeo muito rápido Eu tava com um problema Onde o ícone do BF4 ele abre Rapidamente e depois some Só que vale lembrar Que eu fiz a atualização pro Windows 10 versão de aniversário E aí o que aconteceu? Simplesmente Bugou Então é algo do próprio Do próprio sistema Certo? Aí eu procurei assim meio que na sorte Cara, é daquele jeito né Você coloca ali, teve um cara com um problema aqui Falando aqui o BF dele não abrir Coloquei assim BF4 aparece e some Aí no primeiro link aqui Mas provavelmente Outras pessoas aqui Já tem o mesmo problema Não carrega, não abre ou trava Mas bom, isso daqui vai ser algo específico O que eu achei? Achei em inglês Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Porque aconteceu depois da versão de aniversário E aí Você tem que achar um arquivo aqui galera Que vai estar Desse caminho aqui C Documents Battlefield 4 Settings Tá? Então o que eu fiz? Eu fui lá na minha pasta aqui Vocês estão vendo aqui na tela C Usuário Documents Battlefield 4 Settings Ou simplesmente aqui no Windows 10 Tem aqui na lateral Aqui tá? Tem aqui ó Documentos Aí já entrou aqui direto Por mais que eu tenha alterado aqui O caminho dessa pastinha Ah, aqui ainda não alterou Mas enfim Ainda bem que não alterou também Depois eu altero lá O que que acontece? Você vai vir aqui em documentos BF4 Settings E aí vai tá aqui ó Você vai abrir isso daqui galera Abrir com Bloco de notas Aí ele vai abrir tudo desconfigurado ó Vai abrir bem louco assim tá? Aí eu pensei Putz, ferrou né? Cara Ctrl F Copia isso daqui ó Copia esse primeiro texto aqui ó Entendeu? Ctrl C Ctrl F Cola Localizar Opa, não achou Beleza Acima Pum Ó, achou Então é esse cara aqui ó Vai colocar o valor aqui Depois dele aqui ó Pode ser assim Tudo junto Tá vendo? Tá grudado aqui né? 1 Se não tiver o valor aqui Se tiver assim ó Ô caramba Se tiver assim Full screen enable Não teve nada 1 Pronto Dá na mesma Tá? E vocês vão fazer isso E procurar o resto aqui ó Full screen mod Que já vem aqui na sequência ó Full screen mod Né? O que que o valor que tá lá? Zero Então põe zero Aí full screen screen Aí GTS full screen Aí aqui tá faltando a palavra screen ó Né? Ele tem que ser screen zero Tá faltando a palavra screen screen Ou foi um erro de digitação? Não sei Vamos ver aqui Não achou Ah beleza ó Achou Tem que ser screen screen ó 1 Só que aqui É só por zero Depois que você fazer isso Você simplesmente vai salvar Tá? Você vai clicar aqui Salvar Só vai fazer isso E vai abrir Eu vou fazer aqui de volta Pra mostrar pra vocês Zero É... Full screen mod Tá zero aqui também E o enable lá Era 1 Vou salvar Fecha esse arquivo Vai lá no campo treinamento No BF4 Aqui acho que já vai dar certo E daí ele vai abrir aqui embaixo E ele vai Não é pra piscar tá? Mas ele vai abrir aqui E daí já vai funcionar Então vamos só esperar carregar aí E já era Beleza? Olha lá Abriu Antes ele só piscava e saia daqui E o jogo continuava executando O que era muito ruim Tá? Depois se você quiser alterar As configurações suas É... Pra alguma outra configuração De vídeo Você pode fazer daí Aí é só fechar e abrir o jogo Então vamos testar aqui Porque eu jogo o modo janela sem borda Tá? Olha lá Tá funcionando Beleza O jogo carregou aqui Beleza Pá Vamos dar uns pulos de alegria aqui É... Eu tô perdendo FPS Porque eu tô gravando Com o Open Broadcaster Software Vamos dar um tiro aqui Beleza Aí aqui nas opções Vou em vídeo Tá tudo no outro aqui Tela cheia Eu venho aqui em janela Ou sem bordas Simplesmente Aí dou um voltar E daqui é 60 Hz Aqui Só dou um voltar Beleza Sim Continuar Beleza Tá tranquilo Tá favorável Simples assim né galera Então é isso Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Até o próximo vídeo do canal E fui E fui Paranana Deixa eu ver se eu mato Alguma coisa aqui no treinamento Olha lá Derrubei Olha lá derrubei Sou muito ruim cara Sou um cara muito ruim Ihuuu Fala sério Fala sério Você tá ficando com agonia né Que eu não tô acertando os tirinhos ali Naquele lazarento Tudo bem cara Aí ó Ihuuu Ihuuu Bom galera Era isso Eu vou saindo aqui E falou Não esqueça de curtir Compartilhar E deixar aquele like maroto Esse vídeo foi rápido né Ó Sete minutos só Hehehe Hehehe